Na verdade o produto Do meio não passa Coração Eu me peço na mesa Talvez não mereça Discutir a questão E você me exige Sem saber me inibir Da libração Ou me enquadra na lei Sem querer me fazer Da contravenção Descimento da culpa Talvez por ser culpa Quem sabe algum dia Eu lhe encontro no sul Te chamando de bem Te perdendo do trem De norte ou de sul Tem perdido os meus planos Já passaram de cem anos Esqueci-me da noiva que está Pra me ver e pedir desculpas E por outra noite a casa vai ver Tem perdido os meus planos Já passaram de cem anos Esqueci-me da noiva que está Pada, pada, puleira, chuta de daia Amém. 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 Amém.